E foi aprovada a lista com os nomes dos deputados que vão compor a comissão especial que vai analisar o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Hoje foi entregue notificação no Palácio do Planalto. A partir daí, a presidenta Dilma tem 10 sessões legislativas para apresentar defesa. Depois, a comissão eleita na Câmara deve emitir um parecer sobre a denúncia que será encaminhada para o plenário da Casa. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, mesmo que dois terços dos deputados aprovem a abertura do processo, a presidenta Dilma Rousseff não poderá ser afastada automaticamente do cargo. Caso o processo seja aberto, o julgamento caberá ao Senado Federal, podendo ser rejeitada a decisão da Câmara dos Deputados. Hoje à tarde, o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, disse que vai apresentar dois nomes à comissão, um para presidir e outro como relator do processo. São eles os deputados Rogério Rosso, do PSD, e Jovair Arantes, do PTB. Guimarães disse que os nomes foram escolhidos em consenso com os partidos da base, que acreditam que os dois deputados farão um trabalho sério para resolver a atual situação de impasse na política brasileira.